Vai, vai, dança aí, dança aí Aê galera, dá lá ideia aí, nada Dançando um reggae, velho Comendo o meio, muito massa A cidade tá óssea, tá da hora Escutando um bob, pôr do sol Nada melhor É isso aí, galerinha Eita A partir de A partir de amanhã é o novo quadro, né Como é o nome do quadro Quadra aérea Carde legal na sementeira de Deus É isso aí Segunda safra de milho